Olá! Oi, Lucas Neto, hoje a gente vai abrir o placotinho seu, não sei mais, tem muitas coisas pra vocês verem. Ai, que legal. Se você achar legal, você vem aqui, porque eu tô curiosa. Pra que você tá curiosa? Pra ver o Lucas Neto. Tá conhecer o Lucas Neto? Sério? Então tá bom, quem sabe ele vai vir aqui na nossa casa, né? Conhecer a gente, ou a gente vai até ele conhecer ele. E se a gente for no show dele, né? Não é verdade? Ó, a gente foi, pessoal, lá no Burger King, tá tendo a promoção daquele lanchinho júnior, né? Que é o lanchinho de criança, que vem o chapéuzinho, tem até a assinatura do Lucas Neto aqui, ó. Vai, olha aqui, ó. Ó, assinatura do Lucas Neto. E a Bibi é fã dele, fã dele e dos aventureiros, né, Bibi? E nós ganhamos... Lucas Neto, você sabe? Que eu tenho a roupa do Lucas Neto? É, que legal. Então, nós ganhamos o... Nós compramos lá e veio o bonequinho do Lucas Neto, ó. Abre pra eles verem, Bibi. Aqui, ó, a Bibi ganhou o bonequinho. Aí, nós gostamos tanto, 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 que a gente comprou mais três. Mais três personagens dos aventureiros. Vamos ver. A Bibi já tá conseguindo abrir aqui. Pera aí. Que gracinha, mostra pra eles. O bonequinho e o adesivo. A bonequinha da Gi. A gente quis pegar, a gente comprou a vulsa, a bonequinha da Gi. Ó, pera aí, Bibi. Mostra aqui, ó. Vem o adesivinho, ó. Mostra o adesivinho. E a boneca da Gi veio o adesivinho de coração, que a Bibi já colocou aqui na mãozinha, ó. E aí, nós pegamos mais dois personagens, que é a... Como que ela chama, Bibi? A princesa, né? Sim. Eu cozi com a princesa. Puxa. Aqui, ó. Essa daqui. Ó. E o... Super Foca. Super Foca. Mostra o Super Foca. Mostra aqui pra eles, ó. Tem dois. Tem adesivos, né? Vem adesivos, ó. O Super Foca. Pega todos os bonequinhos. Segura na sua mão dois, eu seguro dois. Segura as outras duas menininhas. Aqui, ó. Olha que lindo. Que lindo! Você gostou, Bibi? Sei. Que lindo. Eu adorei. E o material deles é muito forte, resistente, né, Bibi? Ele é feito com material muito bom. Eu recomendo. Quem quiser ir no Burger King lá... Não estou fazendo propaganda, hein, gente. É porque tá tendo a promoção lá. Que eu sei que tem bastante criança que é fanzona. Não, tira agora, não. Que é muito fã do Lucas Neto e dos personagens dos aventureiros. E quem gostar, dá uma passadinha lá pra pegar, né, Bibi? Você gostou dos seus, né? Pega essas bonequinhas na mão. Pega aí. Vamos se despedir de todo mundo. Ó, tá de ponta cabeça. Arruma ela. Ai, que coisa bagotosa. Então, até o próximo... Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!